Eu sou o Android e nesse dia eu vou fazer a história do Tribunal Vivo, então chega de enrolação e vamos lá. O Tribunal Vivo foi criado por Stan Lee, Marsevillian e Habitur, fazendo sua primeira aparição em Strange Tales, volume 1, 157, de 1967. O Tribunal Vivo foi criado pelo The Oneable Vow e é considerada a terceira entidade mais poderosa do universo Marvel, ficando atrás de, óbvio, The Oneable Vow e os Beyonders. Que, tudo bem, o Tribunal Vivo, ele tem incríveis poderes, em que seus poderes são imensuráveis e ele é responsável por manter todo, 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 todo o equilíbrio dos multiversos da Marvel e ele só age quando há um desequilíbrio cósmico. E tudo bem, as suas habilidades são tão grandes que ele pode sacrificar centenas para salvar milhares, pode sacrificar milhares para salvar milhões e sacrificar milhões por bilhões e assim por diante. E, geralmente, quando só um universo está ameaçado, ele não interfere. Como, por exemplo, quando Thanos conseguiu reunir as seis joias do infinito e juntou na manopla do infinito e ameaçou matar todos os seres vivos para satisfazer a sua amada morte, ele não interviu, porque só um universo sofreria e, além do mais, ele estaria apenas substituindo a função da entidade eternidade. Tudo bem, tudo bem. Outra coisa que aconteceu com o Tribunal Vivo foi que, quando ele finalmente chegou a um universo paralelo, ele selou uma terra paralela destruída por Korvac e também encontrou a Fênix em uma terra paralela em que foi destruída por Sim e pela Rainha Duende. Outra coisa, quando Thanos conseguiu o Coração da Estrela, ele acabou matando o Tribunal Vivo, pois os poderes do Coração da Estrela eram muito poderosos. E, além do mais, Thanos acabou consertando tudo depois, só para depois descobrir que fora manipulado pelo Leona Bovô, que não queria que a existência inteira fosse destruída e obrigou o Thanos a reconstruí-la. Tudo bem, tudo bem. O Tribunal Vivo, ele primeiro apareceu numa história do Doutor Estranho, mas ele também apareceu e apresentou diversos outros heróis, tipo o Ron e também os Guardiões da Galáxia, o Deus Falcão, só que no futuro, óbvio, né? Então tá. Ah, e simplesmente quando ele deteve o Deus Falcão, acabou originando a Leta e o Águia Cósmica. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O Tribunal Vivo, ele tem três faces que cada uma representam uma parte de sua personalidade, em que a do meio, que sempre fala, é a imparcialidade, a da direita é a necessidade e o da esquerda é a vingança. E, bom, essas três faces tem que entrar em concordância para que o Tribunal haja e faça qualquer coisa. Lembra alguém? Hum, tudo bem. Então tá, outra coisa do Tribunal Vivo é o seguinte. Durante um evento quando o Estranho selou, não, viajou e se teletransportou para Nova Terra, paralela, ele selou o Estranho junto com a namorada de Quasar, que simplesmente tinha a marca da Estrela e que poderia ser uma ameaça a todos do multiverso. Porém, durante os arcos de incursão, que acabaram por, em seguida, criar a guerra, durante o arco de incursões, que acabaram originando em seguida o arco de guerra secreta, por favor, não confundir com guerras secretas, o Alto, o Vigia e o Homem de Ferro encontram o corpo do Tribunal Vivo morto na Lua, que logo, logo seria revelado que foram os Beyonders que haviam matado o Tribunal Vivo. E por causa disso e da grande diferença que faz a sua morte, ele simplesmente foi substituído Adam Warlock, só que o da Terra, 14.209, que agora é o Tribunal Vivo atual. Enfim, não tem muito mais o que falar dele, porque ele é um personagem que, apesar de poderoso e que praticamente o universo não pode existir sem ele e tal, ele não tem muita história. E tudo bem, é só isso que eu tenho a dizer. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões, se inscreve, se querem ver aqui no canal. Não, não me esqueça, são as parceiras, com o Tango Out e o Base Games. Então, eu sou o Android e digo tchau.